Olha isso aqui comigo, dois meio campo ofensivo, um atacante, a tática perfeita pra conseguir o Pelé e o Cruyff juntos, será mesmo? Vamos descobrir agora, mas antes eu já queria agradecer todo mundo que participou da live, muito obrigado aí pela força de vocês, teremos mais, teremos mais e eu vou avisar aqui vocês. Também teremos, muito provavelmente, o Rumo ao Estrelato, se você quer, comenta aqui embaixo. Olha só, amigos, eu tenho o Ginolá, mas tem um novo Ginolá que eu quero testar, né, e eu não consegui ele ainda, então este Ginolá aqui eu vou deixar de fora. Eu acho que vou pegar a francesa aqui mesmo, tá? Vamos dar a francesa a Diany. E aí, cara, temos dois meio campo ofensivos pra tentar o nosso amigo Pelé. Não veio Pelé, mas tem dois jogadores que eu não testei ainda. Este aqui, o inglês Charlton, tem 94, bem forte, né, de classificação geral, 5 de perna ruim. Joga de SA também, meio campo ofensivo, que é a posição originária, tem ali como destaque ritmo, finalização, passe e condução. Boa carta, boa carta, né? E aqui, ó, pombo sem asas e passe guiado. Também tem o Ocoxa que eu quero muito testar, mas o Ocoxa vai ter que ficar pra outra hora, porque esse Charlton aqui parece ser embaçado. Agora, será que vem o nosso amigo Cruyff? Não veio o Cruyff, mas temos o Cristiano Ronaldo, amigos, e o Close. O Close é muito bom também, mas aí... Aí sai da frente, Cristiano Ronaldo sempre quando ele aparece aqui... Mas não tem jeito, é Cristiano Ronaldo, Messi, esses caras aí marcaram muito na história do futebol e todo mundo gosta. E quando aparecem os caras, todo mundo gosta também. Então deixa o Cristiano Ronaldo, outro meio campo ofensivo aqui, ó, temos a Horde, ou Eliott. Eliott, um pouquinho mais rápido, mas perde na finalização, ganha no passe, ganha na condução, perde na defesa e perde no físico. Cara, mas eu prefiro ele, talvez, não sei. Peraí, peraí, vamos com ela. Dá uma chance pra ela? Vamos dar uma chance pra ela. E agora a gente vai pro meio campo central. Meio campo central, o primeiro aqui temos o Close. Vai ser ele, justo. Não é a melhor carta do mundo, mas é uma cartinha ok, na minha opinião. Já pelo lado esquerdo temos o Pires, que é bem enjoadinho, né, mano? Esse Pires aqui é bom, velho. Esse Playstyle Plus dele ali de driblar, né, de... Na verdade não é drible, né? É malvadeza o nome. Cara, é um absurdo. Então deixa ele lá na esquerda. Poderia ser uns 92, né? Olha, temos boas peças. Será que a defesa vai ajudar também? Começamos com o Van Dijk especial da Euro. Falando nisso, teremos Euro esse ano? Euro Copa, adoramos também. Copa América. Nesta? Cara, pior que essa zagueira é boa, já testei, hein? Company também. Mas aqui é o Nestinha. E na lateral direita vem o Cafu, será o novo? O novo Cafuzinho? Carlos Alberto, fala dele! Brabo! Caramba, zaga responsa. E na esquerda, vou pegar a baixa, né? O Mendy, eu gosto do Mendy, mas tem uma carta do Mendy que é a... Foot Birthday dele? Não, eu acho que é a fantasia dele. Nem lembro, mano. É... Nem lembro, ele tem uma carta que é um absurdo. Então vai que aparece. E no gol, deixa eu ver, Terry Stegen ou o Ederson? Ederson porque me deu mais entrosamento. Temos um time bom de cara. Essa é a verdade. Raramente a gente consegue montar um time inteiro ali, inicial, os 11 primeiros, só com jogadores bons. E aconteceu hoje. Giru. Será que parece aquele Mendy da esquerda que eu falei pra vocês? Vai ser incrível. Ai, 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 ai. Então a gente vai reforçar. Caramba, mas pera lá. Como é que eu não vou pegar o Cafu, velho? E eu posso fazer um esquema aqui muito absurdo. Tem um lizar azul aqui que ia ajudar na minha lateral esquerda, mas... Putz. E aí? Posso botar o Carlos Alberto na defesa, trazer o Cafu. Putz. Difícil, né, mano? Não vai que me aparece outro lateral esquerdo. Senão a gente vai com a baixa mesmo. Mas, cara, difícil não fazer isso. Eu posso fazer isso aqui, ó. Acho que o Cafu joga até de meio campo direito, na real. Pera aí. Ah, não. Pera aí. Eu posso fazer isso aqui mesmo, ó. Interessante, hein? Temos algo interessante. E aí? Agora veio... De novo, que sorte! Era pra ele vir pro time. Pronto, baixa. Muito obrigado pelo seu serviço de ficar alguns segundos no time titular. Caramba. Bom, precisamos de um meio campo central melhor, porque o Scouse ali não passa confiança. Eu falei pra vocês, é uma cartinha boa, ok, né, na real. Ok. Ó, eu vou pegar esse aqui, que é o maior overall. Mas eu queria um Rodri, mas um Rodri ali ia encaixar com uma luva. Aí veio a Little, que também parece ser uma boa carta. O problema da Little e o problema do Scouse é que eles não são tão defensivos assim, ó. Os dois não são tão defensíveis. Agora eu acho que a Donnie vai tirar o pé, porque veio muita carta boa direto. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Ainda veio o Jota. Interessante. Esse Policite eu não testei ainda, tá? Este Policite joga de ponta direita, meio campo ofensivo e meio campo esquerdo. Cara, interessante. O Jota joga de ponta esquerda atacante. O que eu posso fazer é testar o Policite no lugar daquela outra jogadora também, que a gente botou no meio campo ofensivo, né? Ele tem aqui o Foguetinho, né? O Pé de Vento e o Domínio. Cara, interessante. Ele é mais rápido do que ela. Eu acho que pode dar um dinamismo. Legal aqui pro nosso meio campo, apesar de perder em trozamento. É, eu acho que o meio campo central a gente vai ter que confiar muito no Scoles ou na jogadora que a gente tirou. Ali errou. Ele não vai aparecer, mano. Donnie aí não vai ser tão boazinha assim. Era um draft desse impressionante. Faltava só o meio campo central-chave, tá ligado? Um cara brabo. Hum, mano. Benzema Messi. Aí tem que ser o Benzema, né? O problema do Benzema é que tem o Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo não vai perder a vaga. Esse cara aqui, mano. É bom, vai. Mas eu tô com ódio dele por conta de um dia no draft que eu enfrentei o adversário lá. E, mano, esse cara não jogava bem de jeito nenhum. Também daria pra botar ele de meio campo ofensivo, né? Mas eu vou pegar o Benzema. E agora vamos fechar com... Matauz. Não é a melhor carta dele, mas vai nos dar um upgrade na meiuca central pela defesa e o físico dele que é muito bom. Caramba, coisa linda. Deixa eu ver o negócio aqui desse maluco inglês que eu não vi a posição. Ah, tá. SA e meio campo ofensivo. Cara, o draft ficou incrível, né? Cristiano Ronaldinho, quando aparece, esquece. O homem é brabo. E vamos testar o Pulisicic também. Esse Icon, o Charlton, né? Vamos testar também o Cafu de meio campo direita. Eu só joguei com ele na lateral direita. Então a gente tem um time bem competitivo, na minha opinião. Se vai dar certo, aí é outro esquema. Eu só não venho ter um de classificação. Jurava que ia dar mais. Olha o company. Cara, nenhum treinador me ajudou no entrosamento. Então vamos com o company mesmo. Daí o nosso resumão do draft. Vamos ver. Gostei desse trio que tá aparecendo aqui, cara. Gostei. Deixa eu ver. Marquinhos, Petit, Zico, Gulitão, Halen e Rault. Interessante. Vamos lá, Cris. Temos praticamente três Icons bravos. Porque o Cris já dá pra considerar um Icon Legend, né, mano? Vamos ver esse inglês aqui, mano. Já toca no Cris aqui. Ele vai levando na força. Consegue escapar nem tanto. Colou, protege. Pua, Cris. Cafu. Olha lá, ó. Ai, ai, ai. Matal já soltando o pé. Vamos ver. Vamos mudar mais fraco. Olha o Cris. Ah, por que ele não cabeceou, mano? Cruzamento. Vai, Cris. É o Policite. Vamos, Policite. Ele não desistiu, mano. Fala dele. Pequenino Policite. Cruzamento lá atrás. O Cisar Azul dominou pro Gullit. Aí, não, né, amigo? Aí, não. Carlos Alberto. Ah, ele foi, mano. Mano, na hora que eu dei o passo, fui desarmado, cara. O Cristiano Ronaldo é culpa. Acerta o passo, era na frente, velho. Mais uma vez. Cara, se a gente encaixar esse contra-ataque, a gente vai sair na cara do gol. Sozinho. O time dele tá dando espaço. O hotel é brabo, né, mano? Vai, time. Sem erra a passe, time. Agora não deu pra encaixar. Passou. Isso. Olha o Cris. A Cílias pegou no susto. Essa não é possível. Cris subiu no segundo andar. Gol. Dois a zero. Ô, Van Dijk, que bolão, mano. Opa, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Três. Cara, só uma penteadinha assim, ó. Uma penteadinha. Coisa linda, hein, Cristiano? Vou embora. Esse aqui. Ai, tentou. Chegou batendo. Nossa senhora. Levei sorte. Levei sorte demais, mano. Passar o nosso Charlton aqui, mano. Dois a do outro lado. Nossa, o Piresia chegando. Bora, bora, bora. Olha o Cris. Ai, ai, ai. Bola indo bem. Ninguém conseguiu. Jogado. Mandou por cima, quero ver. Comeu o nosso amigo aí. Ixi. 4. 4 a 0, Policicic, na hora certa. No lugar certo. Acabou-se. Aí ele correu. Não tem como, né, mano? Correu 4 a 0, assim, dói. Olha, pra tentar recuperar, como a gente fez nos últimos drafts, é tenso. A galera desiste mesmo. Oito finalações contra duas. Posta de bola empatada. Agora atacou o Coxa, hein? O Coxa tinha aparecido pra gente. A gente acabou não escolhendo ele. Mata o ataque que era bom. Olha o Leão. Passou reto ali, mano. São os titulares do United. Caramba, ninguém vai parar ele. Já tô vendo. Vesse, é agora. Na bola, na bola. Só na bola. Sangue frio do jogador ali, né, mano? Tá maluco. Que tapa, hein? Será que o Policic consegue? Vão descendo, ganhando o campo. Ô, bola. Ai, merecia, velho. Foi jogado. Ai, na hora. Ô, bola. Ó o Cris, por cima. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. 1 a 0. Cristiano Ronaldo brilhando literalmente. Ele e o uniforme dele. Ô, bola. Policic. Policic. Caramba. Nossa senhora. Ó o Cafu. Bateu fraco. Mas tentou, né? Caramba. Caramba. Perdeu, mano. Nossa, fiquei perdidaço ali. Jogada. Ó o Pires. Pegou mais uma. O goleiro dele tá falando umas defesas. Leonel Messi. Leonel Messi. Ah, escapou. Hum, Ederson. Boa. Bantei. Tomamos. Nossa, pensei que tomamos. De sorte. Policic. Ó o Policic. Ai, na hora do chute, mano. Na hora do chute. Não, qual é? Ó, tiramos na hora, mano. Mas, cara, como é que perder a velocidade do Messi assim tão fácil? Boa jogada. Policic. Foi fraco, foi fraco. Muito gol perdido. Pegou. Ai, Cris. Ai, mano. Esse resultado tá perigoso. A gente tá perdendo muito gol. Ai, Carlos Alberto. Ô, louco. Ah, velho. Agora a gente vai tomar. Tá na cara. Ederson salvou. Dá pra encaixar, Ederson. Não foi forte o chute dele. Ai, achou um passe no meio. Ederson pegou, voltou pra ele. Voltou de novo. Meu Deus do céu. Quanto bate ou rebate. Foi jogado. Faz o gol. Finalmente. Finalmente. Tá, maluco. Rapaz, jogo pegado, mano. Pegado. Os dois goleiros pegando bem. E aí, finalmente, consegue fazer mais um. O cara correu, né? Não teve jeito. Eliminamos. Apesar de ele ter tido grandes chances, a gente teve mais, tá? 11 contra 7 tá aí. Mais posse de bola. Mas foi um jogo muito pegado. Pro F95. Interessante. Olha isso, mano. Eu tirei a bola. Voltou pra ele. Ô, louco. De novo? Vai ficar com ele a bola? Tá bom. Joga e joga muito, Vilani. Tem muita habilidade com a bola. Foi jogado. Cafu. Bolaço. Tabelinha linda. Toquezinho aqui, toquezinho ali. 1x0. Ih! Ué! Pistolou e foi embora? Tomou 1x0, mano. Rapaz, pistolou e foi embora. Deu nem tempo. 1x0 e vazou. Tamo na final. Vamos ver quem vai ser nosso adversário. Maldi, 94. A Hansen, Pelé, Ribeir, timezinho chato, mano. Frimpong também. Boa jogada. Cafu. O Cafu, mano. Ele fez. Que isso, Cafuzinho. Tá demais. Caramba, mano. Ele deixou só a perna esquerda ali paradinha. A bola pegou e gol. Nossa, entrou na placa agora. Pelé recebe. Ela joga bem, mano. Ele vira bem o jogo. Ai, vacilei. Eu tava com a marcação encaixada. Faltou o bote com o Nesta, mano. É, custa caro. Ó, Pelézinho. Ai. Pra fora. Que sorte. Vambora, Pires. Vai, vai, que é toa. Ah, mano. Vacilou, ficou olhando pro... Pro céu e perdeu a bola. Caramba, mano. A bola tá pegando fogo na perna do meu jogador. Caramba, ganha uma, time. Pelo amor de Deus. A gente na jogada e o nosso time... Aí, ó. Ganhou uma, finalmente. Boa bola. Vai, 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 vai. Chegou. Não deu. Saiu bem, saiu bem. Boa bola. Cruzamento lá atrás. O Cricite atentando não deu. O rebote sempre é dele. Impressionante. Até, ó. Quando ele erra, o rebote volta a ser dele de novo. Cricite. Eu chutei. Eu chutei. Olha o que o Cafu fez. Mano, eu chutei. O Cafu... Ah, Cafuzinho. Pelo amor de Deus. Vou deixar essa mina jogar. Tem que chutar. Isso aí. Nem ficar olhando depois que a bola sobe pra ele de novo. Sempre sobe pra ele. Impressionante. Pra fora. Perdeu. A gente perde o gol lá. Ele perde o gol aqui. O jogo vai ficando parelho. Cara, o militão apareceu do... Ah, não ganha. Tem que ganhar, time. Pelo amor de Deus. Nosso time tá perdendo todas na cabeça. Impressionante, principalmente meio campo. E o rebote sempre é dele. Poxa, não era um passo tão difícil assim pra errar, né? Olha, cara. Que que é isso, mano? O jogador dele... O jogador dele cabeceiu muito bem. Tá bem perder? Não, Nesta. Ainda no contra-ataque. Foi monstro. Foi nada. Vem pra cá não, Ribeirinho. Caramba, livrinho, hein? Boa. O Ederson salvou muito agora, hein? Militão com a bola. A partida é direta. Quase tomando. Benzema. Olha o Benzema. Isso! Quase Benzema. Entrou bem demais. Mostrar o cartão, quero ver. Que carrinho. Ai, não. No último minuto, velho. Que tristeza. 2x1 a Hansen fez no último minuto de jogo. Que desgraça. Como eu odeio esse jogo, mano. Como eu odeio esse jogo. Simplesmente, olha lá. Olha lá o tempo. Cara, não tem nem... Cara, inacreditável, mano. Acabou. No último minuto. Tomou um gol. No último minuto. Bacanagem. Foi um jogo muito igual. O cara jogava muita bola, tá? E o melhor da partida foi o Cafuzinho, cara. Ele teve mais chance clara de gol. Até a vitória foi merecida. Mas a gente chegou na final. E por pouco, a gente não consegue sair com o título. Foi 2x1 e ele fez o gol no último minuto. Um pouquinho antes, a gente perdeu um gol na cara com o Benzema. Que foi doído. Mas foi da hora, hein? Draftzinho da hora demais. Tamo junto e até mais.